Música Quantos quilos de churrasco vai aí? Semana do churrasco da Bom Bife! Olha só que promoção imperdível só essa semana! Contra a filé 16,99 o quilo Alcatra 15,99 o quilo A picanha 24,99 o quilo É a mais procurada aqui também, espetinhos Carne e frango 10,99 o quilo E olha só na linha de linguiça Toscana Aurora 9,99 o quilo Toscana Larissa 5,99 o quilo Também a Toscana Sadia 9,99 o quilo Calabresa Sul Vale 7,99 Só aqui na Bom Bife você faz um grande churrasco da sua semana Com toda a sua família Família Bom Bife agora vamos pular para o assados de final de semana Música Música E no setor de churrasco de final de semana assados é comigo o amigo churrasqueiro Jair do Bom Bife Tudo bem Jair? Bem Você já fez grandes fãs aí Jair, são famosos seus espetinhos Fala aí dos assados, frango normal, quanto tá? 13 reais, compõe uma farofa Olha que beleza, e o frango recheado Jair? 16 reais E também tem costela assada no final de semana, quanto Jair? 16 reais 16 reais o quilo da costela assada também aqui só no Bom Bife Fala o endereço aí Jair Avenida 31 de Março, 850 Bom Bife E aí Obrigado.